olá pessoal do arte na confeitaria vamos fazer arte gente eu fiz aqui um bolo bem interessante simples demais mas ficou bem legal as cores a combinação de cores é um bolo do estilo da mini tá uma coisa bem básica mas ficou legal eu quis então gravar para vocês tá se você gostou da ideia gosta do canal gosta das dicas de confeitar já deixa o like compartilhe se inscreve no canal criatura se você é novo aqui e claro vamos arte eu tenho um pequeno bolo já coberto recheado bem da hora eu tenho algumas cores o bico 113 desculpa 114 da wilton esse aqui é o nosso bico folha com a cor vermelho você tem dificuldade em fazer cores então aqui no canal eu tenho um vídeo para isso tá eu fiz então essa parte aqui agora eu vou pegar o bico 32 e vou fazer esse pontinho assim você pode levar reto mas eu vou fazer uma espécie de conchinha tá bom é olha aqui ó fazer esse assim vermelho com bico 114 agora pega o centro o bico 32 como falei pra vocês você pode levar reto ou então fazer esse mesmo efeito tá vai ficar bem bem da hora então tem dificuldade em fazer é mistura de cores procure aqui no youtube mistura de cores arte na confeitaria você vai barrar no meu vídeo você vai assistir tá aí o vídeo que eu faço a base bem legal para quem tem dificuldade em fazer cores especialmente vermelho preto essas cores pessoal tem dificuldade tá bom olha aqui ó vou fazer assim em toda a lateral deste bolo usando apenas o bico 114 e 32 32 com a cor amarelo e o 114 com vermelho e assim já vou finalizar contigo aqui olha aí ó olha que legal isso aqui é um bolo bem simples é uma dica bem fácil mesmo de confeitar tá aí claro você pode mudar as cores e finaliza aqui agora então com 32 olha só deu certinho aqui ó tá olha que legal essas duas cores é um bolo estilo da mini e aí e aí e aí e aí com eu vou fazer aqui gente olha só três círculo a novo desenhar exatamente o rosto tá apenas vou fazer aqui três círculo representando então aí o rostinho da da personagem tá e aí e aí e aí e aí e aí e aqui vai ficar um pouco tipo saindo já do bolo do bolo tá e agora com o mesmo bico 32 eu vou fazer então os contornos tá olha aqui ó desculpa esse aqui não tem dois isso aqui é o 22 olha aqui e eu vou fazer esse círculo aqui ó e para formar então assim o básica a base então do rostinho da mini que é aquele símbolo né das três dos três círculos e depois nós vamos fazer uma espécie de 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 lacinho aqui próximo às orelhas dela olha aí hoje é um vídeo bem rápido mas vai ficar bem da hora aqui para vocês tá olha aí ó fazendo ele rodeando assim bem direitinho ali ó e assim eu finalizo a cor preta fácil de fazer como falei para vocês tem dificuldade procura aqui no canal que tem esse vídeo ensinando para vocês a ter uma base de mistura de cores procura no youtube mistura de cores aí arte na confeitaria bota o nome que você vai encontrar tá olha aí agora eu vou aqui dar uma acertada como falei para vocês essa aqui vai ser um pouquinho para fora tá gente não é exatamente a mini é só uma base tá esse aqui foi combinado com o cliente e nós estamos fazendo com muito carinho de um bolo mais simples ao mais elaborado mas sempre a gente faz com a mesma dedicação faz com o mesmo carinho tá e claro também grava para vocês mesma coisa esse aqui gente é o bico olha aqui ó olha aqui ó deixa eu botar aqui para vocês é o bico 2c com o mesmo vermelho olha que legal vamos fazer este efeito aqui em toda a lateral do bolo essa conchinha com o 2c vou agora dar continuidade assim e aqui finalizo essa parte tá eu tenho uma cor amarela eu vou fazer aqui um contorno se você não quiser fazer contorno já fica bom demais assim eu vou fazer com o contorno porque foi eu combinei com a cliente sobre as cores tudo que a gente faz combina com o cliente tá olha aí aí como falei para vocês quer mudar de cor muda de cor quer fazer o mesmo bolo quer mudar as cores perfeito depois vamos fazer rosas brancas na lateral para finalizar o bolo já conhece meu canal de artesanato procure aqui na descrição do vídeo o nosso arte criativa lá tem muitas coisas bacanas para você que gosta de artesanato para você gosta de reciclagem nossa é um canal novo que eu tenho aqui no youtube já convido a você a se inscrever também lá ativar as notificações e claro aguardar porque estou portando estou postando lá muitas artes interessante tá bom eu falei lá já fiz suporte para bíblia muito legal usando base de ventilador tá aquela base de ventilador que eu tinha lá eu fiz um ficou muito bonito vale muito a pena você ir lá no canal e assistir tá esse vídeo e aprender algumas reciclagens com o tubinho de papel higiênico e tudo mais tá tampinhas lá tem muita coisa bacana que você pode estar fazendo aí reutilizando fazendo criando arte lá no nosso canal arte criativa aqui na descrição do vídeo tá o nosso link do canal feito isso pessoal olha só eu vou fazer assim ó isso aqui é uma caneta de papel manteiga eu vou cortar aqui ó para poder fazer então o lacinho gente não é exatamente o lacinho tá não é o lacinho perfeito é só um modelozinho bem básico uma coisa básica tá isso aqui é um bolo bem básico foi combinado com o cliente a gente faz assim mostra aqui para vocês tá olha aqui ó olha como é fácil fazer só vou lá deixa eu botar aqui ó deixa eu botar aqui uma organizada aqui por baixo e vou volto por cima pronto aí vou repetir também a mesma coisa para dar o formato do lacinho aí ó pronto basicamente vamos lá agora com a outra canetinha a gente vai fazer alguns pontinhos brancos aqui para representar o lacinho dela tá olha aqui ó olha como é ficar super prático uma coisa básica como falei para vocês cores você muda aí tudinho porque a gente sempre tem que fazer o gosto do cliente olha aí ó aí esta mesma base aqui eu vou fazer aqui o nosso coraçãozinho só para deixar mais um tchan aqui neste bolinho ela fala assim jota é só para não passar em branco o bolinho dela a festinha então faça um bolinho bem básico mesmo assim assado né 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 e aí tá saindo este aqui tá olha que legal isso aqui é um bico para fazer as minhas rosas o 123 eu ganho muito esse bico você que me acompanha sabe disso aqui no canal tem vários bicos mas esse aqui eu gosto muito de fazer esse bico flores rosas com este bico olha aí ó isso aqui é como se fosse assim uma florzinha muito legal e aqui no meio vou fazer um o miolinho de amarelo coloque aqui e assim vou fazer botões de flores rosas e tudo mais vou fazer agora aqui algumas rosas gente todas essas imagens que você vê aqui sempre eu posto no meu instagram tá o nosso arroba arte na confeitaria vale muito a pena é você ir lá e também me seguir tá bom olha aqui ó vou colocar aqui bem próxima do rote dela e assim nós estamos fazendo outras rosas olha aqui ó estou fazendo mesmo rosas brancas olha aí gente fazendo aquela florzinha e rosas ao mesmo tempo eu não gostei não vou fazer de novo vamos lá não gostei não errei aqui gente quem disse que eu não erro olha aí ó novamente pra te mostrar direitinho a luz eu percebo que não tá tão legal a luz mas assim vamos lá vai dar certo olha aqui ó olha como fica bonito aí você faz flores rosas e vai ficar bem da hora olha aí pego com a minha tesoura e vou colocando em pontos estratégicos aqui olha aí ó tipo caidinho mesmo aqui fiz algumas flores rosas na lateral também na parte de cima agora com bico importado estou fazendo aqui esse bico é um pouco menor do que o 112 de folhas e vai ficar bem bonito tá olha aí olha aí hoje é um vídeo bem simples bem rápido olha aqui vou colocar aqui vou colocar aqui igual as folhas aqui também olha como você como falei no início se você quiser deixar então aí o rosto da mini que esse modelo aqui sem o contorno fica também muito bom tá isso aqui eu combinei com o cliente sobre as cores e tudo mais modelo aí ficou assim mas você pode deixar sem o contorno também fica bem bacana fica até mais interessante né mas vamos lá vamos lá aqui ó com a canetinha com a cor amarela estou fazendo alguns pontinhos já finalizando aqui o nosso trabalho de hoje nosso confeite de hoje olha eu fazendo aqui esta canetinha também é feita com papel manteiga e eu ensino aqui no canal tá pessoal é novo no canal é novo no canal eita que alegria saber que você que está aqui conosco compartilhe isso nas suas redes sociais e claro também se inscreve no canal tiver as notificações que é importante dê o like gente que é importantíssimo a gente o youtube percebe que você está gostando dos meus vídeos por isso o like é muito importante tá não só tá assistindo beleza então já rocha aí o like aí que ajudou demais o canal pessoal fiquem todos com Deus esta foi a imagem de hoje é esse foi o bolo de hoje fica agora com a restante das imagens do vídeo e é sempre um prazer fazer arte aqui na confeitaria para vocês é dicas de confeitar em nosso canal de criatividade na arte de confeitar fui galera fiquem todos com Deus fica agora com a restante das imagens fui eu tô prazer eu tô prazer fiquem todos com a restante eu tô prazer eu tô prazer eu tô prazer E aí